Salve corredores, está entrando no ar para você que assiste pela web, mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais um tênis que a gente vai destrinchar, dissecar para você que assiste e está afim de comprar um tênis novo, está à procura do seu próximo calçado de corrida, esse daqui é o Nike Lunar Eclipse 4, um tênis de estabilidade que a Nike coloca no mercado e que a gente teve a oportunidade de testar e conta a partir de agora para você tudo que ele tem de bom, tudo que ele tem de ruim para você fazer o seu próprio julgamento, certo? Então está começando mais um quadro testamos, não saia daí hoje com o Lunar Eclipse 4. Bom gente, é o seguinte, esse tênis é um tênis de estabilidade, o que a Nike propõe com esse calçado é que você tenha estabilidade para os seus treinos longos, para que você consiga diminuir as instabilidades da sua corrida, isso serve muito tecnicamente, teoricamente o que o tênis se propõe para pessoas que têm pisadas com desvios de inclinação, pisadas oblíquas, a pisada mais pronada, a pisada que você joga o tênis mais para fora, ele é dedicado para pisadas neutras e pronadas, mas eu como um testador nascido para fazer testes de pronação, tive a oportunidade de fazer esse teste, teste nesse tênis e testar realmente essa proposta, a estabilidade que ele propõe como calçado. Antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre o que esse tênis tem a oferecer em termos de tecnologias. Bom, ele tem um mesh bastante consistente, esse mesh que fica aqui em cima, ele é respirável, tem várias aberturas na parte da frente, acompanha o mesmo nível de aberturas do mesh do Pegasus, que a gente já fez o review aqui, então se você já está correndo de Pegasus, já correu, o próprio Volmero está acostumado com aquela sensibilidade do cabedal, com aquelas aberturas, é muito semelhante o do Lunar Eclipse, mas são várias superposições de tecido, então é um mesh que apesar de ser respirável, não é um mesh muito fino. Ele é fino sim na parte do meio do pé, onde existe uma tela respirável e aí o mesh retirado, fica uma tela da mesma cor do tecido, não sei se dá para ver, que é uma tela escura, mas que é bastante respirável, que é justamente onde o pé tem a maior transpiração, naquela parte do meio do pé, é ali, existe uma tela que deixa o tênis um pouquinho mais respirável e apesar dessas superposições de tecido, você consegue uma ventilação bacana. A parte de trás do tênis é inteira de suporte, aqui eu estou falando de uma estrutura plástica bastante consistente, um clipe de puxar aqui em cima do calcanhar bastante consistente, é praticamente estável, não tem como você mudar, não tem quase nenhuma flexibilidade, é o que a gente espera de um tênis de estabilidade, certo? A plataforma desse tênis é a plataforma Lunarlon, é a mesma plataforma que está no Lunarglide, é aquele solado em forma de diamantes, é um solado que busca conforto, que busca te dar uma resposta de energia interessante, mas sem exigir demais do teu pé, sem freadas bruscas, sem respostas ríspidas do terreno. Ele busca te dar conforto e estabilidade e ele consegue, à medida em que utiliza essa plataforma Lunarlon. A grande diferença é o Dynamic Support, que é esse suporte que existe na parte interna do pé, você pode ver que ele é irregular, se você olhar da parte de trás, ele tem o Lunarlon numa parte bem fina de um lado e ela engrossa do outro lado. Tecnicamente, isso serviria para te dar o suporte para a pronação, então ele compensaria a tua pronação com esse Dynamic Support. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, mas essa é uma tecnologia que a Nike implementa no calçado justamente para te dar estabilidade. Mais uma característica desse tênis é a língua, que é uma língua espessa, apesar de ter os furinhos para respirar também, e totalmente presa ao cabedal. Então você não consegue retirar a língua na lateral, mexer na parte do cadarço da lateral, porque ele é preso, como se fosse preso ao revestimento interno até a parte de cima do cabedal. Até aqui em cima do cabedal a língua é presa. Então, para você, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, tem gente que prefere a língua totalmente solta, eu particularmente prefiro assim do que totalmente solta. É interessante e te dá mais conforto também, porque não fica aquele degrau entre a língua e a lateral do cabedal. Mas é muito questão de opção e opinião. Bom, a partir do solado, o Lunar Eclipse 4 segue aí a tendência de mercado, que a Nike propõe em toda a sua linha Lunar, que são esses mapeamentos dos espaços do solado para zonas de impacto com o solo. Isso também a gente já apresentou aqui para vocês no Flyknit Lunar 2, que é um tênis que eu gostei bastante, que também é muito semelhante a esse tênis em termos de conforto e estabilidade, e que também utiliza essas áreas de sensibilidade do solado, cada uma, cada área, cada cor com um tipo de retorno de energia e um tipo de amortecimento específico. É legal? É legal. Não modifica demais a sua corrida. Se a plataforma fosse inteira de Lunar Long interiço, não sei se haveria uma diferença muito grande, mas eles estão seguindo aí a tecnologia que já foi implementada em toda a linha. Então, no Lunar Eclipse você também encontra essas tecnologias. Bom, vamos lembrar então que é um tênis de rodagem, não é um tênis de performance. É um tênis para você fazer os seus treinos longos, seus treinos médios. É um tênis que nessa numeração 41 pesa 292 gramas, então é um tênis de rodagem com um peso agregado aceitável, nada muito pesado. É o que se espera também de um tênis de rodagem. O drop é que é um pouquinho alto, vai para 12 milímetros, um pouquinho acima do que eu acho aceitável para um tênis de corrida. 12 milímetros de drop, 292 gramas, e está chegando no mercado pelo preço sugerido de R$ 599, um pouquinho caro, mas dentro do que se espera dessa linha de calçado com toda essa tecnologia. Vamos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos do Lunar Eclipse 4. Pontos positivos. Conforto. Todos os tênis da plataforma Lunar buscam te dar o conforto e atingem o sucesso, porque é uma plataforma que geralmente as pessoas se identificam, ela tem um retorno de energia interessante e ajuda o seu pé a se adaptar às irregularidades do solo, você não sente a resposta do solo, as imperfeições do chão na hora da corrida, então é uma plataforma que te dá conforto, nota 10 em conforto para o Lunar Eclipse, muito bacana. Segundo ponto positivo, estrutura. A gente está falando de um tênis que, apesar de ter suporte só na parte de trás, que é suporte plástico, ele te dá uma estrutura bastante interessante na parte do meio pé e na parte da frente, mesmo sem ter nenhum tipo de suporte plástico rodeando o teu pé. É um tênis que te dá estrutura e te dá conforto. Esses são os dois pontos positivos que fazem do tênis do Lunar Eclipse 4 um tênis de rodagem. Agora vamos falar dos pontos negativos. O primeiro ponto negativo, que na verdade eu não entendo porquê, mas vou levantar, é o lace line, que é a linha do laço ser oblíqua. Eu não consigo entender essa disposição da linha, porque tecnicamente a linha do laço, assim como as linhas de guidance line que existem embaixo do tênis, servem para te dar o direcionamento da passada. Se o seu pé entra de uma maneira correta, não tem porquê o laço ser oblíqua. Ele ajuda a apertar o seu pé numa parte que tecnicamente não teria porquê. Apesar desse tênis ter o Dynamic Fly Wire, que é essa amarração de laços bastante legal, que a gente já tocou no assunto, já falou dela quando a gente fez a tecnologia Free Fly Knit, eu não consigo entender porquê de utilizar um lace line oblíquo, que você vê que o laço, a linha do laço vai e sai, não vai em direção à ponta do tênis, ela vai e sai de maneira oblíqua. Está aí uma coisa que eu acho que ajuda a tirar a estabilidade do tênis. O segundo ponto negativo desse tênis, na minha opinião, é o Dynamic Support. É uma tecnologia interessante, a Nike propõe como uma tecnologia para aliviar a pronação. Eu sou um corredor de pé pronado, severo, e no meu entender, essa tecnologia é um pouco bruta demais para quem está querendo buscar uma, aliviar uma pronação leve. Eu que tenho uma pronação severa, vi várias vezes o meu pé correndo numa pisada supinada em algumas situações. Isso tira a instabilidade. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples para você. Se você está acostumado a correr com o pé pronado para dentro e, de repente, você tem uma plataforma muito espessa do lado de fora do pé, você é obrigado a corrigir a sua passada de uma maneira, às vezes, superior ao que você gostaria. Você já está acostumado a pisar levemente pronado, mesmo com as correções do seu tênis. Nesse tênis, a correção é tão forte que você, em alguns momentos, vê eliminada a maneira que você pisava, a pronação que você pisava. E, no meu caso, isso gerou uma certa instabilidade. Eu via o meu pé tremer várias vezes quando ele entrava no contato com o solo. Isso, para quem está começando a correr, exige uma adaptação. Eu acho que é uma tecnologia abusada. Essa é a maneira mais direta de tentar tratar esse Dynamic Support, que abusou um pouco do suporte e tira as características do corredor, que já está acostumado com a sua pronação. E, óbvio, ninguém quer que a pronação seja muito severa e atrapalhe a corrida, mas também ninguém quer ver a sua corrida totalmente descaracterizada. Então, esse é um ponto negativo. O terceiro ponto negativo é o drop. Como eu já falei, 12 milímetros, para mim, é um drop muito elevado. Não entendo o drop de 12 milímetros. Não precisava. Você poderia ter um pouco mais de lunar long na parte da frente e diminuir o drop, que ajuda todo mundo a ter uma pisada mais saudável. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Este foi o Lunar Eclipse número 4, um tênis de estabilidade da Nike. Um tênis interessante, um tênis de rodagem, para você que está buscando um parceiro para os seus treinos do fim de semana. Vale a pena testar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. E ficam com o Testamos novamente na semana que vem. Tchau!